Música E aí Música 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 O que é isso? Tchau, 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 tchau O que é isso? I never fall for an MS, you know, fish in the net Ya, I'm the nominate I'm a f***ing a biscuit Bad luck, bad luck Get out of the net Bad luck, bad luck Get out of the net Bad luck, bad luck Get out of the net Bad luck, bad luck Get out of the net Bad luck, bad luck 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 Eu só tenho que embora com isso, mas não vai passar o seu kagamento Eu que eu me sinto que este mundo é uma beleza E eu não estou lento, eu não estou com essa Porque eu não estou passando a gente Eu não estou com esse dinheiro, eu não tenho certeza Eu não tenho certeza que eu tenho certeza Eu não estou naありがとうございます, eu tenho certeza que o que eu não estou é Para dar a primeira vez, eu sou o que euares Porra, eu não estou conhecendo Eu não estou aqui tão cansado com a nova vida Eu não estou com a primeira vez quando eu estou lá Eu não estou com a primeira vez que eu vou lá Eu não estou com a primeira vez, eu não estou com a primeira vez Transcrição e Legendas por Quintena Carta Música CIDAMOS, CIDAMOS E MIR ENCONSIM, CIDAMOS E tracking dos CIDAMOS E MIGOS SES CASAN NER AQUELER SELE AUFBA VE GIA DO MAIN CHAUF OWE ECHES SUJA SPARBA UM SICH SE NI DEK Oizo NE PROHESEN CHE MarsDECH BEGET OBKALLE AGMAM ODILO Het MACHE COUNCIL O que é isso? E é isso, não vou me dar um certo E é isso, não vou me dar um certo E é isso, não vou me dar um certo